Ai, formigas, tá cheio de formiga aqui embaixo? Formigas, respeitam meu momento! Eu acho que tá todo mundo se perguntando por que eu tô sumido, por que eu desapareci. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Já aconteceu algumas vezes aí, durante esses 10 anos que eu tô no YouTube. Às vezes eu dou uma sumida assim, repentina, não aviso ninguém. Paro de atualizar a rede social, paro de postar vídeo no canal. Minha formiga subindo é na minha perna aqui. Gente, o negócio é o seguinte. Gente, eu vim aqui pra poder contar pra vocês um pouquinho do que eu tô passando. Pra que vocês entendam que quando eu desapareço assim, não é por preguiça, não é porque eu tô desanimado. Ah, não quero gravar vídeo, vou ficar um tempo sem fazer nada. Isso também é bom, às vezes, né? Isso é saudável, você tirar um tempo pra você não fazer nada. Por isso que existem férias nos empregos. Só nessa área que eu trabalho que não tem férias, né? Não tem décimo terceiro. Sem enrolação, vamos lá, sendo rápido, objetivo e direto. Eu acho que eu tenho ou desenvolvi depressão. Depois de 10 anos trabalhando com internet, sendo figura pública, eu acabei desenvolvendo uma depressão. E eu só tô gravando esse vídeo aqui pra contar pra vocês, porque eu já tô me sentindo melhor. Eu não ia conseguir gravar isso aqui se eu estivesse no pico dos sintomas. Que eu já vou falar pra vocês quais são, né? O que que tá acontecendo comigo, o que que eu tô sentindo. Então, eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu já tô sendo medicado. Já tô tendo um acompanhamento. Tá me ajudando bastante, tô me sentindo melhor. Se eu estivesse fazendo esse vídeo há duas semanas atrás, eu ia estar chorando muito. Porque eu não ia conseguir tratar desse assunto sem me emocionar, sem chorar. Mas hoje eu me sinto bem, me sinto confortável pra poder ter essa conversa com vocês. Por isso que eu tô gravando. Vamos lá, por onde que eu começo? Nessas últimas semanas, esse último mês, né? Praticamente todo. Eu comecei a sentir uma angústia muito forte. Uma tristeza que eu nunca tinha sentido. Os motivos disso eu não vou falar pra vocês, porque são muito pessoais. Mas o que eu posso falar pra vocês, e aí algum psicólogo que tá assistindo esse vídeo vai poder confirmar se isso é sintoma de depressão ou não. Eu vim sentindo uma angústia muito forte que eu não consigo controlar, que eu não consigo ficar feliz com nada. A não ser o meu filho. Eu vejo ele e eu não consigo ficar triste. Não consigo. Eu posso tá na lama, no buraco, no fundo do poço. Que quando eu vejo um novo, quando eu pego ele no colo, já muda, sabe? Pelo menos naquele momento que eu tô com ele. Então eu consigo me distrair quando eu tô com ele. Tanto é que essas últimas semanas eu fiquei muito com ele. Como eu praticamente não fiz nada nessas últimas semanas, eu tirei o meu tempo pra poder ficar com ele, né? Fiquei com a Bruna também, mas a Bruna tá conseguindo trabalhar normalmente. Tá cumprindo com as obrigações dela. Então eu fiquei mais responsável pelo Noah. E ele era o único motivo pra eu conseguir melhorar o meu astral, melhorar um pouco o meu humor. Longe dele, eu me pegava numa angústia muito forte. Muito, muito pesada. Por que que eu acho que isso é sintoma de depressão? Ficar angustiado é normal. As pessoas ficam angustiadas, ficam tristes, desanimadas. Só que no meu caso, é uma tristeza, cara, que é mais forte do que você. Você não consegue fazer nada pra melhorar aquilo. Eu fiquei sem força pra levantar da cama, pra almoçar, pra jantar. A Bruna tinha que pegar comida e ir trazer no quarto, porque eu não queria ir lá na cozinha. Se eu não comesse também, pra mim tanto faz. Cheguei a pensar em ir pra algum lugar, ficar sozinho por um tempo, pra tentar me recompor. Pra vocês terem uma ideia, nem tomando banho eu tava tomando todo dia, regularmente. Porque pra que tomar banho? Se você tá completamente preenchido de tristeza, de angústia, sabe? O pessoal não tem vontade de fazer nada. Escovar os dentes, tomar banho, de trocar de roupa. Eu passei muitos dias deitado na cama só assistindo televisão. Eu não levantei pra nada. No máximo pra pegar o Noah. Então assim, eu acho que isso não é só uma tristeza normal. Uma angústia normal que qualquer pessoa sente. E eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Só que dessa vez tá mais forte, tá mais intenso. Então eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu tenho depressão. Só que eu nunca tinha conseguido reconhecer isso em mim. A Bruna já tinha me falado muitas vezes pra eu procurar ajuda psicológica. E eu sempre fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Nunca fui atrás disso. Mas dessa vez o negócio bateu com tanta força que não teve pra onde correr. Então além de tá tendo um acompanhamento, eu já tô sendo medicado. E a medicação tá... Nossa, tá me ajudando muito. Tem mais ou menos uma semana e meia que eu tô tomando. E eu já vi uma diferença absurda. Não vou ficar entrando em detalhes. Porque esse assunto é delicado, é muito pessoal. Mas eu acho importante eu vir aqui falar pra vocês. Que eu sou uma pessoa que também é vulnerável. E também tá sujeito a passar por esse tipo de coisa. Então se você tem depressão, você sabe que tem. E não conta pra ninguém. Fica se guardando, se isolando. Não faz isso, véi. Porque é a pior coisa que tem. Eu fiz isso por um tempo e foi a pior experiência. A partir do momento que eu abri o meu coração pra poder procurar uma ajuda. As coisas começaram a melhorar. E a partir dessa semana eu acho que eu volto às gravações normalmente. Eu vou fazer uma viagem pra São Paulo sozinho. Pra poder comprar alguns equipamentos. Eu quero melhorar a qualidade dos vídeos. Eu acho que vai ser uma viagem boa pra dar uma esparecida. Pra sair um pouco de casa. Isso aí. Tenho muitos projetos pra 2022. Desde o ano passado que eu vim arquitetando isso. Aí chegou o mês de dezembro. E aí eu afundei. Mas todas as minhas ideias estão anotadas. Tá tudo guardado ali. E eu pretendo colocar em prática. Executar isso nesse ano. Se Deus quiser. Espero que vocês estejam aqui comigo. Obrigado por terem ouvido aqui o meu desabafo. Não quero deixar ninguém triste. Por favor, não fiquem preocupados comigo. Porque eu já tô melhorando. Já tô sendo medicado. Então tá tudo certo. Mas eu achei melhor esperar eu ter uma melhora pra gravar o vídeo. Do que gravar o vídeo no momento que eu tava péssimo. Porque senão com certeza vocês iam ficar super preocupados. Iam me ver chorando. E falando um monte de coisa. Tristeza. Então fiquem tranquilos que eu já tô melhorando. E eu quero fazer um trabalho incrível esse ano pra vocês. Quero todos vocês comigo. Muito obrigado por tudo. O carinho e apoio de vocês faz toda a diferença na minha vida. Eu sou uma pessoa que desaparece às vezes. E agora vocês sabem o motivo, né? Vocês estão sabendo que não é por maldade. Não é porque eu tô fazendo descaso. Eu realmente tenho uns picos assim de tristeza que me afastam do meu trabalho, da internet. E aí eu preciso me isolar por um tempo. Mas eu espero que daqui pra frente esses picos diminuam, né? Isso seja menos frequente. Se Deus quiser. O importante é que eu já tô melhorando. Então é isso. Fique com Deus. Um beijo pra vocês. E deixa um relato aqui embaixo se você passa por isso ou já passou. Como que você melhorou. Se você fez terapia. Se você tomou medicação. Se isso foi importante. Se você viu melhora. Porque a gente pode se ajudar através dos comentários. Eu sei que esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas. Por mais que eu tenha feito um relato muito breve. Não entrei muito em detalhe. Mas só de eu ter aberto o coração aqui. Eu sei que ajuda pessoas. Porque elas se identificam. E sabem que não passam por isso sozinhas. Então é isso. Um beijo pra vocês. Fique com Deus. E fui!